Não, agora eu realmente fiquei chocado, olha isso aqui, o Gleidson Acácio dos Santos, criador da GAS Consultoria, ele solicitou homologação para sua candidatura à Câmara dos Deputados no estado do Rio de Janeiro. Só que o que mais espanta é que nesse exato momento o cara está preso, porque a empresa dele está sob investigação de pirâmide financeira, a mulher dele nesse momento está foragida. Então eu até entendo o cara que muitas vezes ele tem o sonho de entrar para a política, ele acha que ele vai mudar o mundo e tudo mais, mas eu penso que talvez não seja o momento ideal para esse tipo de coisa, é só uma opinião. E o fato dele estar preso, encarcerado atrás das grades é uma coisa que, pelo menos para mim, me desmotivaria a querer concorrer a cargo político.